Oi gente, nesse vídeo eu vim mostrar pra vocês uma faxina completa no apartamento no Flete Mara e Mança aqui no Morro de São Paulo que fica localizado na Rua da Lagoa e eu vou estar mostrando pra vocês um pouco da minha rotina faxinando o apartamento então acompanhem comigo pra vocês verem como é a minha rotina trabalhando e organizando as coisas por aqui então acompanhem comigo o vídeo até o final e bora lá tô indo, botei as coisas aqui nessa sacola, não tem outra melhor pra botar no momento então botei essa roupinha e bora lá e aí 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 eu cheguei aqui no Flete e tá até cheirosinho acredito que porque do banheiro ó eu vou trocar só a roupa de cama dar uma varrida aqui eu vou ter que ser rápida porque eu não sei ligar o disjuntor dessa casa e aí ainda bem que tá tudo limpo glória a Deus aleluia e aí vou só trocar as coisas arrumar deixar tudo limpo porque aí amanhã quando a gente for pra pra construção lá no buraco aqui já tá limpo caso bata a hóspede já tá tudo organizado vou começar por aqui começar trocando as fronhas logo vou ver onde posicionar o celular E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto